Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e eu tenho recebido aí algumas solicitações para poder fazer vídeos sobre relação de transmissão da disciplina de elementos de máquinas. Falando sobre torque, rotação, potência. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre esse assunto. Então, temos aqui um trem de engrenagens, representado na figura, possui, na entrada, rotação igual a 1200 RPM, no sentido anti-horário, e uma potência de 10 cavalos-vapor. Expresar as perdas em cada estágio, determinar para cada estágio qual a rotação, potência e o torque disponível. Os dados dos números de dentes, das rodas dentadas, estão indicados na tabela. Então, falando em relação de transmissão, a gente tem que falar de torque, a gente tem que falar de rotação, a gente tem que falar de potência, principalmente saber se o sistema é um sistema de redução, ou um sistema de ampliação, ou um sistema de manutenção até, de termos de rotação. Como aqui nós temos um sistema onde o número de dentes de cada engrenagem, aí, está diversificado, nós vamos ter que verificar se isso daí vai ser uma redução, uma ampliação, ou uma manutenção. Outra coisa que nós precisamos definir é, no sistema, tendo ou não perdas na potência. Nesse caso, nós estamos colocando que ele não tem perdas na potência. Então, se ele não vai ter perdas na potência, nós podemos já colocar aqui que a potência que foi dada, que é de 10 cavalos, ela vai valer para cada estágio. Então, esse 10 cavalos, ele vai valer tanto para a entrada, quanto para a saída, quanto para os elementos intermediários que estão aqui. Então, nós podemos já transformar esses 10 cavalos em watts. Como que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente tem uma potência dada em cavalo-vapor, a gente precisa multiplicar por 736. Se for HP, 746. Então, colocando aqui que um CV é igual a 736 watts. Se for um HP, vai ser igual a 746 watts. A única coisa que vai alterar em termos de unidade. Como nós estamos trabalhando aqui em CV, nós vamos multiplicar tudo por 736. Então, no caso, para esse sistema, nós vamos ter uma potência aí de 10 cavalos vezes 736 watts, que vai dar 7.360 watts. Isso vai valer para todos os estágios. Agora, nós vamos ter que fazer a verificação em termos de rotação. Melhor calcular sempre, no início, a rotação em cada estágio, para poder ver se vai ter uma ampliação ou redução ou manutenção de rotação. Então, aqui já foi dito que essa roda gira no sentido anti-horário. Então, aqui eu estou indicando que N2 está no sentido anti-horário. Se N2 está no sentido anti-horário, essa roda aqui está girando no sentido horário. Vou colocar aqui, N3. N3 gira no horário. N4 gira no anti-horário. E assim por diante. Então, N4 girando no anti-horário. N5 gira no horário. N5 girando no horário. N6 vai girar no anti-horário. Então, a entrada é no anti-horário. Saída também é no anti-horário. Agora, nós vamos fazer o cálculo para cada um dos estágios. Para não ter que ficar fazendo um monte de cálculo, verificação, você sempre vai pensar de que maneira. Você vai pegar sempre a roda movida, o número de dentes da roda movida, e dividir pelo número de dentes da roda motora. E aí você vai ver se teve uma redução ou uma ampliação. Como? Se o I for maior que 1. Então, o que é o I? O I vai ser a rotação da roda movida, dividido pela rotação da roda motora. Então, no primeiro estágio, N2 é motora, N3 é movida. Eu vou fazer a divisão de 27 por 18. Isso aí vai dar 1,5. Então, aqui nós já temos uma entre 2 e 3 no primeiro estágio. Então, o primeiro estágio vai ser 2 e 3. Eu fiz 27 por 18. Isso aí deu uma redução de 1,5. Pode ver que o I é maior que 1. Toda vez que o I for maior que 1, é uma redução. Toda vez que o I for maior que 1, nós temos uma redução. Agora, nós vamos fazer no estágio 3 e 4. Então, o I entre 3 e 4, a movida vai ser 4, a motora vai ser 3. Então, vai ser 54 dividido por 27. Então, nós temos um I igual a 2. Outra vez, nós temos uma redução de 2 vezes. No terceiro estágio, que seria entre 4 e 5. Então, I entre 4 e 5. Eu vou pegar o número de dentes da roda 5. Vou dividir pelo número de dentes da roda 4. 24 dividido por 54 vai dar uma dízima. 0,444. Isso quer dizer o quê? Que ocorreu uma ampliação na rotação. Então, esse é um trecho que já é diferente dos outros dois trechos. Entre roda 5 e roda 6, a motora é a roda 5, a movida é a roda 6. Então, aqui nós vamos ter 60 dividido por 24. Isso aí vai dar 2,5. Então, mais uma redução. Então, o nosso sistema aqui, ele tem três reduções e uma ampliação. Eu posso calcular o quê agora? Eu posso calcular a redução total no sistema, no caso. Então, o que eu faço? Para eu pegar meu I total, é só fazer a multiplicação de todos os I's. Esse primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vai ficar 1,5 vezes 2, vezes 0,44. Então, vai ficar 1,5 vezes 2, vezes 0,444, vezes 2,5. Isso aí vai me dar uma redução total de 3,333. Observa que isso aqui está reduzindo 3,333 vezes. Isso significa dizer que meu torque vai aumentar na mesma proporção. Sendo que nós temos uma condição onde os elementos aí, eles são de que forma? Eles não vão ter perda de potência. Já posso calcular a rotação para cada trecho. Então, no primeiro caso aqui, no primeiro trecho, é 1,5 que ele vai reduzir. Então, ele vai ter 1,200 dividido por 1,5. Isso aqui vai dar 1,200 dividido por 1,5. Vai dar 800. Isso aqui não vale. Aqui está errado. 1,200 está aqui. 1,200 por 1,5 está aqui. Depois, eu vou pegar esses 800. Vou dividir por 2. 800 dividido por 2, que é mais uma redução. Vai dar 400 RPM. Depois, nós temos ali, entre 54 e 24, uma ampliação. Por quê? Deu 0,444. Então, eu vou fazer 400 dividido por 0,444. Vai dar 900. Arredondando aí. 400 dividido por 0,444. Arredondando, ela vai dar 900 RPM. E no último estágio, vai ficar 900 dividido por 2,5. Então, 900 dividido por 2,5. Nós vamos ter aqui uma rotação de 360 RPM. Abandona esse cara aqui, que isso aqui não é divisão, não. O que vale aqui nessa rotação é o 1,200. Só vai começar a contar a partir desta linha. Torque. Vamos calcular o torque na entrada. Então, um torque na entrada, nós temos que pegar a equação de potência. Potência, que diz o quê? Potência vai ser igual a 2π vezes a rotação, vezes o torque, dividido por 60, porque nós temos uma rotação em RPM. Para poder obter o torque, nós vamos fazer o quê? Torque vai ser igual a 60 vezes a potência, dividido por 2π vezes N. Lembrando que, se nós trabalharmos aqui direto já com watts, não preciso fazer mais conversão nenhuma, né? Então, aqui nós já vamos ter o quê? Torque no início, 60 vezes 7.360, que é a potência que nós temos na entrada, que vai valer para qualquer trecho aí. 2π vezes a rotação, que é de 1,200. Isso aqui vai dar um torque no início. Então, o torque que nós vamos ter aqui no início vai ser de 58,569 Nm. Esse é o torque que nós vamos ter aqui na entrada, 58,569 Nm. Para poder saber o torque que nós vamos ter no segundo trecho, o que nós temos? Nós temos uma redução de rotação, porém, nós temos um aumento no torque. Toda vez que eu diminuo a rotação, eu estou aumentando o meu torque. Então, eu vou pegar 58,569 Nm, eu vou multiplicar por esse 1,5. Então, isso aí vai dar 58,569 Nm, eu vou multiplicar por 1,5. Isso aí vai dar um torque de 87,853 Nm. Aproximado aí, 853 Nm. Vou fazer a mesma coisa para esse caso. No caso, entre 3 e 4, teve uma redução de duas vezes. Então, quer dizer que meu torque vai ampliar duas vezes. Então, vai ficar 87,853 Nm, vezes 2, que é a nossa redução aqui de rotação. Isso aí vai dar um torque de 175,707 Nm. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pegar agora, teve uma ampliação. Quer dizer que meu torque, ele vai reduzir, né? Então, eu vou fazer 175,707 Nm, vezes 0,444 Nm. Eu não vou indicar aqui, ou melhor, eu vou indicar aqui, ó. 175,707 Nm, vezes 0,444 Nm. Isso aí vai dar um torque de 78,092 Nm. 7,8,092 Nm. Por fim, nós vamos pegar esse torque de 78,092 Nm. E vamos multiplicar pela redução que nós temos aqui, que é de 2,5. Isso aí vai dar um torque final de 195,23 Nm. Se você fizer a divisão deste cara, 195,23 Nm, por 58,569 Nm, você também vai encontrar o I total, que seria 3,333 Nm. Então, no caso de relação de transmissão, é importante você relembrar desses conceitos que estão relacionados. Potência, torque e rotação. Faz a análise em termos de giro, né? Em termos de sentido, de rotação. Então, se for analisar o número de dentes, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. A conclusão que nós temos aqui vai ser N1Z1 é igual a N2Z2. Então, eu estou pegando o quê? Eu estou fazendo uma divisão entre movida e motora. Então, eu vou ter aqui, N1, vou passar esse N2 para cá, vou passar esse Z1 para o outro lado, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a inversão, ó. N da motora por N da movida, Z da movida por Z da motora. Então, você sempre guardando essa proporção, você consegue calcular a relação de transmissão. No caso do torque, a mesma coisa. Lembrando que, toda vez que o torque reduz, a rotação aumenta, e vice-versa. Espero que tenha atendido aí, para poder tirar as dúvidas de quem enviou, com relação a essa parte, de relação de transmissão. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês. Não esquece de fazer inscrição no canal, para mais novidades, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí